Para todas as mina firmeza, para todos os jogadores da peste, vai começar mais uma batalha da leste. Antes disso, só lembrando do combinado da galera, alguns já lembraram aí, como é que era a nova medalha da final? Joga seu trecho pra cima até acabar a batalha do gol, é a final, sei que eu já pedi antes, devido as questões técnicas, mas já chegamos as questões técnicas, agora são as questões estéticas. Se não tiver que ir online, levanta o isqueiro também, vai para o centro, pode ser. Vamos ver, é a final, então a energia tem que estar redonda, igual um movimento. Acabou a isqueira. Quem tá vivo desse lado direito vai fazer muito barulho. Quem tá vivo aqui no lado esquerdo vai fazer muito barulho. Quem tá vivo desse lado direito vai fazer muito barulho. E quem quer bater na bola vai gritar o quê? Peraí, peraí, bate-se aí, pere, 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 pere... Quem começa, quem é pro coisa mesta? Quem já já acabou pra cima? Revanta bala em cima, cara, aqui tá na bola, então é o primeiro rabo. Ô, 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 ô. Que nutriam Ei DP não volta. Saiérai, comadi chemicals. Que nutriam Ei AIDS não volta. Manda esse cara que é trói Oh, 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 oh Mas aí, caralho, mas aí, caralho O celeste, caralho, o celeste, caralho Oh, 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 ah Foi rimando sem segredo Que era pode ver que tem o cabelo de gelo Mas eu vou bater na alegria que era é fraca Hoje meus cachos de fogo vai derrever seu Alasca Pode vir ao bode, pode vir ao bode E eu mando um punch live diferente dessa mina Que nunca deu um show Quando ela não derrima a pera pro speed Speed flow, cê nunca mais tentado que você fiz Cê nunca ganhou isso, não escreveu a matriz Eu tô falando que a batalha é muito grande Você acha que é luta porque cê ganha dois Rode, aí fala aqui Cê é raio de alto, aí fala aqui Cê não é muito, eu sou bestial Eu sou um cara, eu sou bestial Hoje eu vou a eletro, não dá somente que eu sou um jovem raios Até quando eu trago, eu aditavo como a Draco Amarelo como o canto, tomando E nem no Tik Tok Hoje eu bato pra você e te ensino que é Hip Hop Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 3, 2, 1 Aí me ensina o que é Hip Hop, mas você percebeu Pra mim ensina Hip Hop tem que rimar mais que eu Quem é cabelo de jogo é o JP Cabelo de fogo é ele, nunca é você É o que é Hip Hop, mas você percebeu Cê sabe que eu faço pariu Deu pra ver com o MC pior de pariu Ei, não tá entendendo o meu parceiro Só que na batida você nunca foi ligeiro Fala do MC de couro, tudo bem, não sei se você vê Quer criticar com o seu forte porque não sabe fazer Ei, essa aqui é a vida Por isso que agora você desacredita Eu não ganho nada Mas que coisa feia Ana Rosa Norte, mais de seis aldeia Eu não sei o que é o pariu Por isso que agora, mano, cê não viu É que no final essa palavra Rimava no underground Mas era a época que cê nem rimava Mas fala de palmas, vem pra humilhar Palminhas, 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 palminhas Vamos que vamos O nome do Versalhes Barilo que gostou do Versalhes do meu mano cai Diferentemente Levisky Levisky levou o primeiro Nossa, não está perdido Acabou o flash, tu O DJ, só tu beijão O pessoal apagou o flash, tu deu O pessoal apagou o flash, tu deu Não, pode Estou esquecendo da tradição aqui da parada, entendeu Ainda, mano Tá faltando o flash aqui, ó Tá faltando Não tem nada mais, gente. É, meu Deus. Cadê os aí fãs muito molos? Não, senhoras e senhores. Não, senhoras e senhores. Quem quer batalha cremosa, selada, grelhada, grita o quê? SÓI! 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 Vem com ele pra nós. SÓI! Ei, cê que tá vendo aí de casa, ó. É o momento que tu vai ficar no gostei. Vai deixar o comentário... A paz e senhora, 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 a Toma, 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 toma! Caralho! Vou, vou, vou! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vou, 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 vou! Vai, vai, vai! E mais em três, dois, um, viva! Oi, tudo bem, meu parceiro? Você falou que era fria como a lasca. Só que esses meninos não abriam a minha consciência ou o tamanho asca. Por isso que toda aqui não pode ter certeza que você que se lasca. Abundo o seu navio igual se pede juntamente com o negrasca. Ei, não vai entender, vai ser o ensino aqui que eu não encaso. Vai perder a tarina que tem o cabelo gelado. Por isso que eu digo aqui no improvisado. Hoje você vai pulsar e mais do por isso que você volta com o gelado. Só que na partida você sabe que você não quer lixerar. Até porque mano pode ter certeza que o seu corpo cabe dentro da minha geladeira. Essa é a leque da barriga, até pequena que briga. Hoje você cabe na minha barriga, pegando pistola e mais que te mastiga. Jorando, mano, em topa de pó. Só que os dois round, eu não me vim te contestar. Sabe por quê? Esse seu argumento foi ridículo. Eu ia falar o que eu conheço de você, mas infelizmente você não tem nenhum título. Vai deixar! Segura o P.A., segura o P.A., segura o P.A., segura o P.A. Sério que eu não ganhei não? E só no que você tá, eu sou atual campeão. Igual no Gaióis, igual no Caldeirão. Igual no Gaióis que você vai ter má digestão. Esse jeito sempre está aí. Ela acha que é monstra. Eu mando um punchline. Falou que é o Alasca. Pede de dois a zero. Hoje que a trove bateu de frente contra o sumidero. Pinte que bate, cê sabe. Cê tá ligado que eu faço bagulho. Até agora cê não case. Cê falou demais. Como que eu não ganhei? Cês que só não se acertar. Eu não o que ensinei. Cê falou do JP. Sem amor nos bastidores. O que que eu tô fazendo? Regrame o Jardim Bastidores. Precisa ou não? Cê falou. Cês que já vim levantando a mão? Porque agora você não é verdadeiro. É a rainha do Dilala, mas vai tomar uma massa bola no terceiro. Ponto! 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 Toki, você vai tomar? C понимаю, não é justo? Não é justo, não é justo? Zero, zero. Ponto! 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 Ponto, p clairement. Pério! Ponto! Ponto! A última fase da noite, Flamengo é bem geral! DJ! Aquilo é mais. Oh, 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 oh! Mais você não corte, eu brigo se mande! Malé e se cara do detróleo! Mais você não corte, eu brigo se mande! Malé e se cara do detróleo! Oh, 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 oh! Mata aí o cara! 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 Se eu falar teu subzero, eu acho engraçado! Porque no final você que foi contrariado! Por isso que eu sou coerente! Subzero se fodeu! Azul é a cor mais quente! E ele também é azul que é peguês! Ele fala disso mano, vez a vez! Rega o jardim! Por isso que você é peguês! Rega essa raiz que fez tudo que você não fez! Oh, oh, oh! É, eu vou coer, eu vou coer! 1, 2, 3, 2, 1! Ela fez tudo que eu não fiz, o que eu não posso fazer! Cola na batalha e só luta rima clichê! Clichê, clichê, clichê! De frente que o caróis, tremei e prendei! É só isso que cê sabe, falou de subzero! Só que na batalha agora, agora eu não espero! Contra ela o subzero, eu passo no fim! Eu tô na batalha e só luta rima! Você que falou que era o subzero! Por isso que nessa eu não toleiro! Por isso que nessa eu não toleiro! Eu não sou subzero! Sou a rainha do 2 a 0! Por isso que agora tá fudida! Rainha do 2 a 0! Quando dá terceiro, cê fica perdida! E todas as batalhas que eu sei, eu sei! Até agora é meu terceiro e eu ganhei! Por isso que esse é o legado! A melhor campanha votou para acabar com seu reinado! 1, 2, 3, 2, 1! 3, 2, 1! Rima! Ela! Olha que eu não sou qualificado! Termina leixo e acabar com meu reinado! Ela é invejosa! E eu falo sério! Por que que estou malvando conforme o seu próprio império? Rima, Leida! Vamos só rir, né, Leida! Esse daqui deu pra se ver! Quantas batalhas cê tem, mas não cê tem! Quantas vezes ganhou de JP! Aê, aê! Aê, aê! Rá, rá! Rima de 3, 2, 1! Rima! Essa aqui, eu nem sei o que é perder! Que você seja da real do JP! Cê não entendeu, vai se esconder! Vou pegar o seu dinheiro pra prender e vai mandar pra você! Ei! Na hora pode ir pra! Mas agora a Letícia vai te ensinar! Por isso que nessa já primora! Não sei o que é perder! Não, bem-vindo aqui agora! Rima de 3, 2, 1! Eu não vou aprender com você nunca! Porque agora eu vou dar um tiro na sua nuca! Cê não entendeu, cê tá fodida! Pode bater pra mão pro caralho gredo até em seguida! Fechou! 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 A primeira hora é o que nós marca aí já passou na conta Vocês são os rica para o vibe do comercial do FIENÇA por ainda não aconteceu em vocês Mas agora, vamos ver quem é o campeão, né amor? É só um EVC em título, quem será? Por ordem de barrox Para quem gostou e muito barulho para quem gostou Das rimas direita e esquerda! Diferentemente, mente, mente, mente Que tinha as rimas que finalizou que foi o caralho Passou muito barulho! Sem maldade Sem maldade Muito, 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 muito barulho Para quem é o vice campeão da noite U é a trincheira, U, U é a trincheira U é a trincheira, U, U é a trincheira